A CIDADE NO BRASIL 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 PLEASE CALLER A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vivo Yamo Cosi! Vivo Yamo Cosi! Vivo Yamo Cosi! Vivo Yamo Cosi Vivo Yamo Cosi Tirar a fine, força de la SATA! Viva a rapidez! Força da chalda! Viva a rapidez! Força da chalda! Força da chalda!